Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um cuscuz paulista. Vamos lá para os ingredientes? São seis ovos cozidos, uma cebola grande, uma lata de ervilha, uma lata de milho, os dois sem água, duas latinhas de atum, que o meu também era na água, tirei, orégano a gosto, dois tomates sem pele, sem semente, 400 gramas de farinha de milho amarela, duas latas de sardinha, que eu limpei e tirei as espinhas, vou usar esse olhinho da sardinha, tá? De uma latinha, duas colheres de sopa de extrato de tomate, salsinha e cebolinha a gosto, 350 ml de água, sal a gosto e azeite. Bom, aqui eu coloquei duas colheres de sopa de azeite e deixei dourar minha cebola, tá bom? Agora eu vou colocar o tomate, vou deixar refogar um pouquinho e já venho para os outros ingredientes. Bom, agora eu vou jogar o olhinho da sardinha. Essas sardinhas aqui, ficou um pouquinho feia, tá? As mais bonitinhas, eu já enfeitei a minha forma para fazer o cuscuz. Vou colocar aqui. Meu acum. Agora a gente vai colocando tudo de uma vez, tá? Ervilha. Milho. Meus temperinhos aqui, que é salsinha e cebolinha. Vou colocar meu orégano. Uma colherzinha de sopa. Mexer bem aqui. Vai refogar um pouquinho, tá? Para pegar o sabor do olhinho da sardinha. Depois eu mostro para vocês. Bom, aqui eu estou colocando uma colher de sopa de sal. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa cheias de extrato de tomate. Vou dar uma mexidinha aqui. Deixar refogar. E agora eu vou colocar a minha água. 350 ml de água. Tá, jóia? Quando começar a levantar fervura, aí eu vou colocar a minha farinha, mas eu vou mostrar para vocês. Como eu coloquei duas colheres só de extrato de tomate, ficou um pouquinho claro, vou colocar mais outra, tá? Ó, uma bem cheia. Tá? Isso aí é opcional. Aí vocês, quem gosta de mais clarinho, deixa assim. Quem gosta de um pouquinho mais vermelhinho, coloca mais. Tá, jóia? Bom, e aqui eu tenho meus ovos, que eu vou jogar aqui dentro. Tá? Agora, eu vou colocar a minha farinha aos poucos. Vou mexer. Para cozinhando aos poucos, tá? Mais um pouquinho. Bom, aqui na minha forma, eu untei com óleo, tá? E tô enfeitando agora com as sardinhas. As que saíram inteirinha, eu vou enfeitando. Tá bom? E eu peguei dois ovos daqueles seis que eu cozinhei e também vou enfeitando. Tá bom? Unta bem direitinho a forma. Pra na hora de a gente desenformar, ficar bem bonito. Tá, jóia? E aqui também, ó. Aqui, eu peguei um pouquinho da ervilha e um pouquinho do milho. Misturei. E vou enfeitar também. Tá, jóia? Bom, das quatrocentas gramas de farinha, eu só usei trezentas, tá? Sobrou cem gramas aqui. Então, minha massa aqui já tá pronta. Aos poucos, eu vou colocando aqui, ó. Tá? Vou colocando direitinho, devagarzinho. Por causa que eu enfeitei, tá bom? Depois que tiver todo prontinho, eu mostro pra vocês. Meu cuscuz ficou assim, tá? Com a ajuda da colher, eu fui arrumando ele bonitinho. Tá, jóia? Se passaram vinte minutos, ele é aqui na forma, tá? Agora, eu vou desenformar e rezar pra que saia inteiro. Tá, jóia? Bom, acabei de desenformar o meu cuscuz. Deu super certo. É a primeira vez que eu faço. E se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e familiares. E agora, eu vou cortar um pedaço do meu cuscuz pra vocês verem como ficou por dentro. Gostaram? Compartilhe!